A negociação mantida entre o governo e caminhoneiros tem garantido conquistas econômicas e de qualidade de trabalho para a categoria. A afirmação é do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, que se reuniu com representantes dos caminhoneiros nesta quinta-feira. O governo destacou que grande parte da categoria já reconheceu as conquistas da Lei dos Caminhoneiros, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff no mês passado. Nós temos manifestações em quatro estados da federação, portanto são manifestações pequenas, há um apoiamento grande da categoria em relação às nossas medidas. E o que nós estamos acompanhando é que tanto mais a categoria, os envolvidos conhecem as propostas, há uma adesão às propostas, ao reconhecimento das mudanças positivas e uma expectativa de continuidade do processo de negociação. Entre os avanços estão a isenção do pagamento de pedágio para o eixo suspenso de caminhões vazios, a regulamentação da jornada de trabalho da categoria e a possibilidade da renegociação de dívidas com o BNDES. O impasse que levou às manifestações desta quinta-feira, segundo o governo, é que algumas lideranças dos caminhoneiros continuam reivindicando uma tabela que estabeleça um preço mínimo para cobrança de frete. Mas, segundo o ministro Miguel Rosseto, essa tabela impositiva seria ilegal. A solução já proposta pelo governo é a adoção de uma tabela de preços apenas com valores de referência para o mercado. A proposta de uma tabela impositiva ou obrigatória é uma proposta que não tem respaldo legal, portanto é uma proposta inconstitucional e, ao mesmo tempo, de enorme dificuldade de ser operada. Segundo Rosseto, o governo continua disposto a dialogar com os caminhoneiros e está acompanhando de perto as manifestações. De acordo com o ministro, o direito de ir e vir nas rodovias deverá ser preservado. Todas as nossas forças policiais já estão operando através de um diálogo, informando as lideranças, os caminhoneiros, da ilegalidade de qualquer bloqueio ou restrição de trânsito nas rodovias e, ao mesmo tempo, exercendo o poder de polícia. O que nós queremos é um ambiente de normalidade das nossas estradas, respeito aos direitos de opinião e de manifestação, mas respeito ao direito do ir e vir, ao direito da livre circulação nas nossas estradas e garantia do abastecimento da sociedade.